Se você abrir o índice de uma bíblia, verá duas grandes coleções, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento se refere a uma parceria de aliança, que é do que tratam essas duas coleções. Elas contam uma história épica e complicada da aliança de Deus com Israel e com toda a humanidade. O Antigo Testamento é chamado de Tanar na tradição judaica. É uma coleção unificada de 39 textos israelitas que foram escritos ao longo de mais de mil anos. Por outro lado, os 27 livros do Novo Testamento surgiram num período de 30 a 40 anos. Todos eles foram escritos pela primeira geração de seguidores de Jesus. Desde o início, as comunidades cristãs começaram a reunir e ler esses textos com o Antigo Testamento como uma história unificada que leva a Jesus. O Novo Testamento começa com quatro livros narrativos que, em conjunto, são chamados de O Evangelho. Eles contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré como um anúncio de boas-novas. Eles são seguidos por um quinto trabalho narrativo chamado Atos dos Apóstolos. Aqui, o Jesus ressurreto dá uma tarefa aos apóstolos, uma palavra que significa enviados. Eles são nomeados como representantes de Jesus para espalhar suas boas-novas em todo o mundo antigo. Depois de Atos, vem uma coleção de cartas dos apóstolos. Foram escritas para oferecer ensino e orientação para as comunidades de seguidores de Jesus, as igrejas. Existem 13 cartas conectadas ao apóstolo Paulo e não estão organizadas na ordem que foram escritas, mas da mais longa à mais curta. Depois, tem a carta aos hebreus, escrita por um colaborador próximo aos apóstolos, mas anônimo. Depois temos as cartas de Tiago, Judas, Pedro e João. Dois eram irmãos de Jesus e dois estavam entre os seus primeiros seguidores. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, uma carta a sete igrejas que revela uma palavra profética de desafio e conforto a todos os seguidores de Jesus. Então, esses são os livros do Novo Testamento, mas do que falam? E como eles se conectam ao Antigo Testamento para formar uma história unificada? Pense assim, a Bíblia é uma longa narrativa épica com vários movimentos ou atos. O Antigo Testamento relata a primeira série de atos que te dão tudo o que você precisa para entender a história que se segue. Os temas centrais e o conflito do enredo são organizados em padrões de enredo. E no Novo Testamento, eles são retomados e nos levam ao clímax da história em Jesus. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. O primeiro ato é sobre Deus e toda a humanidade. Deus fornece um lindo templo em forma de jardim para os humanos, criados para governarem o mundo com Ele. Mas os seres humanos são tolos, caem em uma tentação obscura e se rebelam contra a sabedoria de Deus. Então, acabam exilados no deserto, onde começam a matar uns aos outros. Eles constroem cidades que espalham seu egoísmo e opressão, levando à grande cidade perversa da Babilônia. Mas Deus ama o mundo e os seus habitantes tolos, então promete um resgate com a chegada de um novo ser humano, que destruirá o mal que nos levou à autodestruição. O próximo ato da história bíblica é sobre Deus e Israel e desenvolve os temas e padrões do primeiro ato. Deus chama uma nova humanidade para deixar a Babilônia rumo a uma terra que é como um incrível jardim. Abraão, Sara e seus descendentes dos israelitas. Deus promete que, por meio dEle, sua bênção será restaurada a todas as nações. Com certeza, estes são os novos seres humanos que estamos esperando. Mas os israelitas repetem a rebelião da humanidade contra Deus, construindo as suas próprias cidades violentas que levam à autodestruição e a outro exílio na Babilônia. Mas Deus sustenta a sua promessa de que o novo ser humano virá da linhagem de Abraão. Será um sacerdote rei que agora terá que resgatar Israel e a humanidade da Babilônia para restaurar a bênção de Deus para o mundo. Veja como estes dois atos seguem o mesmo padrão. O segundo ato é uma versão mais longa e violenta do primeiro, explorando a trágica condição humana. Mas também destacam a promessa de Deus, que é desenvolvida no próximo ato, os profetas e os poetas do Antigo Testamento. Os profetas acusaram Israel e todas as nações de sua maldade e anunciaram que o próprio Deus viria trazer o dia do Senhor e libertar o seu mundo da Babilônia. Ele faria isso por meio de um sacerdote rei, prometido, que vai sofrer como um escravo e morrer pelos pecados de Israel e de toda a humanidade, mas depois será exaltado como rei sobre as nações. Ele chamará outros a deixarem a Babilônia e se unirem a um novo povo da aliança, que será parceiro de Deus, para governar uma nova Jerusalém, ou seja, uma nova criação. Assim, o Antigo Testamento termina apontando para um novo ato na história. E quando você entra no Novo Testamento, é a mesma história que agora é levada adiante em Jesus. Vamos ver como. Os quatro evangelhos apresentam Jesus tanto como o filho de Abraão, que restaurará a bênção de Deus para as nações, como o novo ser humano que derrotará o mal e restaurará a humanidade à parceria com Deus. Então Jesus é retratado como um ser humano e muito mais. Ele saiu anunciando a chegada do prometido reino de Deus, falando e agindo como se fosse o rei divino de Israel. Mas em vez de se chamar de rei, Jesus se referiu a si mesmo como o filho do homem, ou seja, o ser humano que agiria como um servo. Os evangelhos estão afirmando que, em Jesus, o Deus de Israel se tornou o israelita fiel e o verdadeiro humano que fomos criados para ser, mas falhamos. A missão de Jesus era confrontar o mal sombrio que se esconde sob a maldade humana e nos seduz ao egoísmo, violência e morte. Mas como você derrota esse tipo de mal? A resposta surpreendente nos evangelhos é que Jesus venceu o nosso mal permitindo que o matasse no seu trono paradoxal, a cruz, onde morreu pelo mal e pecado da humanidade. Foi ali que ele praticou o que ensinou, que a não violência, o perdão e o amor altruísta são as coisas mais poderosas do universo. E porque o amor de Deus pelo seu mundo é mais forte que o mal ou a morte, Jesus foi ressuscitado como o protótipo de uma nova humanidade. E isso nos leva à história de Atos. É aqui que as cartas dos apóstolos se encaixam na história. Eles se comunicam com as primeiras comunidades cristãs e mostram como as boas novas sobre o rei Jesus mudaram a história e devem mudar tudo em nossas vidas. Também explicaram as boas novas se referindo às histórias do Antigo Testamento e às de Jesus, mostrando como ver nossas próprias vidas como parte da história bíblica. Toda a humanidade está em um exílio babilônico, mas Jesus veio criar um novo lar. Todos vivemos em diferentes tipos de escravidão egípcia, no egoísmo e pecado, mas Jesus morreu como o cordeiro da Páscoa para nos levar à terra prometida. Nossa velha humanidade está destinada ao pó da morte, mas a ressurreição de Jesus abriu um novo futuro para uma nova humanidade. Vivemos na era maligna atual, mas com Jesus e o Espírito uma nova criação está surgindo. Isso nos leva ao livro do Apocalipse, no qual toda a história bíblica se reúne com simbolismo e imagens fortes. Jesus é retratado como um cordeiro ensanguentado que é exaltado como o rei divino do mundo. Ele está tirando seu povo da escravidão e exílio na Babilônia. Ao resistirem à influência da Babilônia, pode ser que eles tenham que sofrer ao lado do seu líder que foi morto. Mas quando você segue o rei ressurreto, nem a morte pode impedir a nova criação, retratada como um novo templo-jardim de Jerusalém, o lar da humanidade depois do seu longo exílio. Então, na última página da Bíblia, céu e terra são reunidos e os novos seres humanos assumem sua tarefa designada desde o início, governar o mundo juntos no amor e poder de Deus. O Novo Testamento é uma coleção incrível de documentos. Representa um testemunho dos apóstolos que nos leva ao Jesus ressurreto. E por meio do Espírito, essas palavras humanas se tornam uma palavra divina de esperança do primeiro século para o XXI. Cada livro mostra como Deus em Jesus e no Espírito está levando o mundo ao seu destino em uma criação renovada. Assim, o fim da história é o início de uma nova que ainda está para ser contada. E é disso que se trata o Novo Testamento.